O lugar está primi, viva a patria nini, viva a patria nini O lugar está primi, viva a patria nini, viva a patria nini O lugar está primi, viva a patria nini, viva a patria nini, viva a patria nini O lugar está primi, viva a patria nini, 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 v O tempo, amarelo, amarelo? Eu tenho um tempo de amarelo, meu amor de Deus, amarelo, amarelo? Quando eu me vejo, amarelo, amarelo, amarelo? Eu sou um tempo, amarelo, amarelo? Obrigado por assistir.